Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code que aparece na tela e tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. O amor é pra sempre. O que Deus uniu, o homem não separa. São dizeres da Bíblia e por várias gerações foram levados muito a sério. Mas e se o amor acabar? E se o casamento tiver um fim? Na justiça, a legislação evoluiu com o casamento civil, depois com o desquite e mais tarde com o divórcio. Antes de uma lei, para regulamentar a decisão do casal de não querer mais viver sob o mesmo teto, foi preciso romper laços. E as mudanças começaram a acontecer a partir da independência do Brasil. Imperador, seja-me permitido, ainda esta vez, beijar as mãos a Vossa Majestade por meio desta, já que os meus infortúnios e minha má estrela me roubam o prazer de o fazer pessoalmente. Este que se considera e afirma ser seu amante fiel, constante, desvelado, agradecido e verdadeiro. Assinado, o Imperador. As cartas trocadas secretamente entre Dom Pedro I e Domitila de Castro, a Marquesa de Santos era um meio utilizado por eles para reforçar a paixão extraconjugal que viveram por sete anos. Os dois se conheceram em 1819, quando a Marquesa foi ao Rio de Janeiro pedir a Dom João VI, a guarda dos três filhos e o divórcio do primeiro casamento. O pedido veio depois dela ter sido esfaqueada grávida e abandonada pelo ex-marido, o militar mineiro Felício Pinto Coelho de Mendonça. E foi neste momento de separação que Domitila conheceu Dom Pedro, que a trouxe para a corte, transformando-a em sua amante oficial. A influência dela sobre ele era tão grande que em 1824 foi designada Dama do Passo, a pedido da Imperatriz Leopoldina, a própria mulher de Dom Pedro I, que já sabia, como todos da corte, do romance entre os dois. Mas havia uma relação social muito grande e isso não podia fazer onda. Ou seja, não podia criar um ambiente de, nós chamaríamos hoje uma linguagem mais simples, muita fofoca e muita pressão. Então, se fosse de atrás dos panos, quase sempre havia uma tolerância social muito grande. E esse foi um dos motivos que levaram a Imperatriz Leopoldina a não pôr um fim no relacionamento com o Imperador e aceitar os cinco filhos de Dom Pedro I com a amante. O que Deus uniu, o homem jamais separe, sem contestar, viu? Era essa a principal regra do casamento no tempo do Brasil Império. Ainda é na Igreja Católica. Mas, na época, as regras da Igreja chegavam a valer até bem mais que as normas estabelecidas pelo Estado. Com a proclamação da Independência em 1890 e com o fim da interferência da Igreja Católica nas decisões do governo, surgiu a primeira mudança. O casamento civil, assim como o Decreto 187 de 1890, que não tratava do fim do vínculo conjugal, mas previa a separação de corpos, ou seja, morar sob o mesmo teto, mas em camas separadas. Com o Código Civil, em 1916, foi introduzido o desquite, pondo o termo ao regime de bens, mas mantendo o vínculo matrimonial perante a sociedade. Quando veio o Código Civil, as regras continuaram as mesmas, só mudaram os atores principais, deixaram de ser os padres nos registros das paróquias ou os bispos nos tribunais eclesiásticos, que eram os competentes no tempo do Império. Privilegia uma versão muito machista e patrimonialista da figura do homem no matrimônio. E a mulher continuou numa posição secundária. Até 1960 e poucos, mulher, até mesmo para exercer uma profissão, precisava da autorização do marido. As mulheres, quando se desquitavam, eram marginalizadas. Os filhos das mulheres desquitadas sofreram bullying na escola. Uma mulher sozinha, jovem e desempregada, com o filho, não era fácil. Era 1957, quando Maria de Lourdes, grávida e com um filho pequeno, decidiu por um ponto final no casamento. Nós casamos, estava indo muito bem. E aí, quando o casamento foi desgastando, com quatro anos e meio, mais ou menos, nós separamos. Na época, ela deu entrada no desquite, mas a separação não saiu de imediato. Meses depois do desquite, Maria de Lourdes foi morar com o seu Judson, que também, na época, havia desquitado meses antes da ex-companheira. Só que o desquite do seu Judson foi mais rápido, foi meses depois, do que da dona Maria de Lourdes, que demorou mais de 20 anos. Por que dessa demora, Maria de Lourdes? Houve a dificuldade, porque quando eu me separei, eu estava aqui, ele voltou para a cidade do interior, aonde a gente tinha vindo, e eu entrei aqui com o desquite. Como ele não compareceu na audiência, aí eu fui fazer lá. Eu passei um mês lá para conseguir fazer o desquite lá. E aí, por isso foi. O senhor conseguiu o desquite rápido, porque foi amigável? Amigável, com certeza. O desquite foi mais fácil para seu Judson, porque ele não casou na igreja como dona Maria de Lourdes. Isso é o próprio retrato do moralismo, né? Quando a igreja católica permitiu que se tivesse divórcio no Brasil, ela disse, ela pode, mas só pode uma vez. Mas veja que contradição. Eu me divorciava e casava com alguém que nunca tinha se casado. E aí, eu ia divorciar de novo, e eu queria divorciar de novo, não poderia. Mas aquela pessoa com quem tinha se casado, com quem eu tinha me casado, nunca tinha se casado, e ela poderia divorciar. Quer dizer, ela pode, eu não, mas era de mim que ela ia divorciar. Então, como fazer isso? Isso é o próprio retrato do moralismo, né? O moralismo sempre é contraditório. Durante o processo de desquite de Maria de Lourdes, em 1977, o divórcio foi instituído oficialmente com a Emenda Constitucional nº 9, regulamentada pela Lei nº 6.515. A lei do divórcio passou a designar o desquite como separação judicial, revogando capítulos dos artigos 315 e 328, que tratavam da dissolução conjugal e proteção da pessoa e dos filhos. Você fazia primeiro a separação judicial, e depois transformava aquilo em divórcio. Aí os prazos eram menores, mas você tinha que passar pelo purgatório da separação judicial. Ela exigia a demonstração de uma ruptura dos deveres do casamento, ou, por exemplo, alegar a doença do cônjuge para pedir o divórcio. Era um dos motivos, né? Então, esses motivos tinham que ser provados no processo. E muitas vezes esses motivos eram debatidos, principalmente no antigo processo de separação litigiosa. Uma parte querendo provar o motivo para pedir a separação judicial, e outra parte querendo mostrar que aquilo não aconteceu. Em 1988, a Constituição Federal alterou a Lei do Divórcio de 1977, reduziu o prazo para a conversão de três anos para um ano, admitiu o divórcio direto em qualquer época, e não somente para separações de fato anteriores à Emenda Constitucional nº 9 de 77, reduziu de cinco para dois anos os prazos de separação de fato, e não colocou limites ao número de divórcios, que era limitado pelo artigo 38 da Lei de 77 a apenas uma vez. Com o artigo 226, inciso VI, a partir de 1988, o casamento civil pôde ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de dois anos. Para a alegria de Judson, o divórcio de Maria de Lourdes saiu um ano antes dessas alterações. Em 1987, ele não quis esperar mais. Reuniu todos os filhos e oficializou judicialmente a união, que hoje completa mais de 50 anos. Antigamente, uma vez casado, casado para sempre, né? É. Só que no caso de vocês, vocês tiveram a primeira experiência, não deu certo, só que tiveram a oportunidade, perante a lei, de legalizar essa união. Com certeza, com certeza. Para vocês, por isso que representa o marco? Representa o marco, com certeza. Eu até escrevi assim, Felizmente, você tem defeitos, e eu tentando corrigir os meus. Como ninguém é perfeito, procuro suportar os seus. Isso não é perfeito. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. E quando a decisão finalmente é tomada, o que já é um passo difícil para o casal, tem início um processo que pode durar um bom tempo na justiça. Isso mudou recentemente com uma alteração na lei para diminuir a burocracia na hora da separação. Uma das facilidades é que agora é possível dar entrada no divórcio diretamente aqui, no cartório. Quando um casamento acaba, é hora de regularizar a vida. Oficializar a decisão significava longos processos judiciais e muita espera. Uma mudança na lei em 2007 transformou a realidade dos casais que decidiam por um ponto final na relação. Com o tempo, o processo ficou mais simples e os cartórios passaram a desempenhar um importante papel nesse aspecto. As leis simplificaram e tornaram possível regularizar a situação das pessoas. O que existia antes é que essas pessoas se separavam, havia, por exemplo, a saída do lar de algum deles, elas se separavam de fato, mas não regularizavam a situação em razão da dificuldade. Até o ano de 2006, para um casal se separar no Brasil, era preciso iniciar um processo judicial. Foi o que aconteceu com o seu Analdino. Ele foi casado por cinco anos e, em 2006, decidiu se separar da, até então, esposa, né, seu Analdino. Vocês tiveram que entrar com esse processo judicial, dar entrada na separação, na justiça, que era a única alternativa, é isso? A única alternativa era entrar com o pedido de separação judicial. Era caro se separar naquela época, tinha as custas judiciais e também era demorado. Quando o Analdino deu entrada no processo, a lei exigia que o casal que tivesse a intenção de se divorciar entrasse com dois processos na justiça. O primeiro era o pedido de separação, que servia como um atestado de que o casal estava separado judicialmente. Mas, para colocar ponto final ao casamento, era preciso dar entrada no processo de divórcio, que só era possível depois de dois anos de separação judicial. O problema é que até o divórcio sair levava anos. O pedido de separação de Analdino, por exemplo, nunca teve sentença. Em 2010, quatro anos depois, sem uma sentença da justiça, o casal optou por uma outra alternativa. A emenda constitucional número 66, promulgada em 13 de julho de 2010, que colocou fim aos prazos e pré-requisitos. Hoje, as pessoas podem ingressar com o divórcio independentemente de prazo de separação e independentemente de terem ingressado anteriormente com um outro processo para conseguir uma situação provisória, que poderia ser um desquite ou uma separação judicial. Então, hoje, o divórcio está bem facilitado. A vida do casal ficava travada. Ficava totalmente travada, totalmente amarrada, esperando esses trâmites judiciais. Dava vontade até de desistir de divorciar? Dava vontade de desistir de divorciar, porque não saía. No caso de Analdino, a espera foi ainda mais agonizante, porque a ex-mulher dele pretendia oficializar a nova relação. E quando você soube que a nova emenda constitucional ia passar a valer, que estava tudo certo já, qual foi o pensamento? Era de dar essa satisfação e esse prazer para a minha amiga, que era minha ex-esposa, de ela poder ter o casamento que ela tanto estava sonhando. Aí, qual não foi a nossa surpresa? E o nosso divórcio demorou apenas e tão somente meia hora. Foi tão somente RG, certidão de casamento, mais nada, ponto. Inclusive, no nosso caso, como nós tínhamos uma filha menor, a gente fez um acordo antes de que haveria a guarda compartilhada. Mas, até chegar a esse ponto, o divórcio passou por pequenas alterações. Um projeto de emenda à Constituição abriu caminho para que o divórcio consensual fosse realizado em cartório, sem homologação judicial. Em 2010, a emenda constitucional número 66 alterou algumas dessas regras e tornou o processo ainda mais rápido. Nós tivemos, antes da emenda constitucional 66, uma legislação que passou a permitir o chamado divórcio extrajudicial. Então, as pessoas poderiam realizar o divórcio fora do poder judiciário, procurando diretamente o cartório e realizando esse divórcio por meio de uma escritura pública. As mudanças na legislação tiveram reflexo no número de separações e divórcios no país. Em 2006, antes da PEC do divórcio, mais de 101 mil processos de separação foram iniciados na Justiça, número que vem caindo desde então. Em 2013, foi dado a entrada em apenas 450 processos de separação judicial. Com os divórcios, foi exatamente o oposto. Em 2006, foram concedidos quase 165 mil. Em 2007, com as primeiras alterações, o número teve uma pequena queda. Foram 155 mil e 400 divórcios. Em 2010, com a emenda constitucional, o número voltou a subir. Mais de 179 mil divórcios foram realizados. Em 2013, a quantidade quase dobrou. Essa mudança legislativa e a própria emenda constitucional, elas não motivaram, mas facilitaram de tal forma que aquelas pessoas que viviam numa situação irregular regularizaram essa situação. A emenda causou uma verdadeira revolução no direito de família e permitiu que casais como a Naldino e a ex-mulher pudessem seguir a vida felizes. Uma lei que fez a diferença. Muito boa mesmo. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. É, e o divórcio não se resolve apenas no papel. Histórias de vida estão em jogo. E não são só os bens materiais que geram conflitos. A grande preocupação é com quem vão ficar os filhos. Não faz muito tempo, uma alteração no Código Civil ajudou a resolver este impasse. Clima de guerra. De um lado, Ted Kramer, interpretado por Justin Hoffman. O marido e pai ausente. Do outro, Joana, Mary Striep. A mulher esgotada. No meio da batalha, Billie. Uma criança de 9 anos de idade, interpretada por Justin Henry. Estamos em Nova York, no final dos anos 70. O divórcio era tabu. A mãe deixar o filho com o pai, uma polêmica ainda maior. Depois de um ano, a ex-mulher arrependeu. Dida quer o filho de volta. Começa, então, uma batalha acirrada na justiça para saber quem vai ficar com a criança. O filme mundialmente premiado e produzido em 1979 nunca foi tão atual. Hoje, cerca de 80% dos divórcios no Brasil são litigiosos, aqueles que terminam com briga entre o casal. E a gente sabe que quem mais sofre com isso acaba sendo os filhos. Para tentar amenizar os conflitos, no final do ano passado, o Senado aprovou uma mudança no Código Civil, que prevê que a guarda dos filhos, em caso de separação, deverá ser obrigatoriamente compartilhada pelos pais. Mas, para esse especialista, a lei só vai funcionar mesmo se os pais que brigam muito receberem ajuda psicológica. O casal, que é ex-casal, vai ter que continuar negociando a educação do filho, as questões do filho, com poder de igualdade. Então, se as duas pessoas não tiverem um bom relacionamento, minimamente, aquilo vai gerar um conflito eterno, se não for bem tratado. Gustavo coordena um grupo no Centro de Apoio Psicossocial de Itaguatinga, região metropolitana de Brasília. São homens e mulheres que não conseguem restabelecer um equilíbrio emocional sozinhos. Como é que passaram a semana? Queria escutar um pouquinho de vocês. Traumas psicológicos causados por vários motivos. Deise está aqui porque não conseguiu superar o fim de um relacionamento que durou 23 anos. Uma história escrita pelo Descavo. Toda mulher tem um sonho. E eu tenho um sonho. De ganhar um boquê de rosas vermelhas e uma aliança. E nunca tive. Coisa muito simples. Porque no dia do casamento, quando o padre pediu as alianças, minha mãe me deu a dela. E o fotógrafo foi quem deu para ele botar a nome. Uma vida dedicada ao ex-marido. Um amor de mão única. Toda a minha vida era para aquele homem. Só para ele. Só para ele. Eu amava mais ele do que ele a mim. Ele nunca pronunciava o meu nome. Eu nunca recebi nem um afeto. Nem um afeto. Nem muito obrigado. Nem um beijo. Nem meu aniversário. Nem dia das mães. Tanta falta de atenção fez com que o fim fosse inevitável. A separação foi um processo doloroso. Surpreendente. Foram momentos de desespero e humilhações. Chovia muito em Brasília. Estava sem energia. E a gente estava tomando suco de casca de abacaxi. Eu liguei para ele. Ele deixou o celular ligado para me escutar a festa que ele estava com a mulher. Foi um ano tentando reatar o casamento. Neste tempo, ela chegou a ser internada em um hospital psiquiátrico. e foi conversando com uma médica que a ficha começou a cair. Quanto tempo você não se olha no espelho? Mais de um ano. Você hoje vai se olhar. E daí eu tive coragem de me ver. E eu me vi uma caveira. Aí ela falou, é isso que você quer para você? Você acha que homem merece isso? E sua vida? Quem sofre mais? Homem ou mulher? O que você observa mais é que as mulheres falam mais e elas conseguem desabafar mais aquilo que elas estão passando. Os homens permanecem mais calados, sofrem mais sozinhos. Fernando encarou o divórcio com mais controle que a ex-mulher. O sofrimento silenciado, no entanto, acabou resultando em um problema cardíaco. Estava frequentemente tendo crises hipertensivas, né? Frequentemente eu tinha que recorrer ao cardiologista para harmonizar a medicação, né? Até que teve que ir para a mesa de cirurgia. Exatamente. Até que foi descoberto, né? Que existia uma patologia no coração que foi agravada por uma circunstância estressante, né? Como foi esse desenrolar desse divórcio. Com a intervenção do juiz houve uma conciliação e um acordo foi fechado entre os dois. Apesar da ajuda da justiça, Fernando define como traumática a experiência que viveu com o divórcio. É muito difícil. É uma frustração, né? Um sentimento de frustração de uma relação que acabou. Se admitir que acabou, né? As repercussões que vai ter na sua história de vida. Não é fácil. Não, não, não é fácil. É muito difícil. Se a experiência de um divórcio não é fácil nem para adultos, quem dirá para uma criança que muitas vezes não entende o que está acontecendo e fica à mercê das consequências. O estudo Efeitos do Divórcio sobre as Crianças, publicado pelo Instituto Americano Merit and Religion Research Institute, aponta que após o divórcio as crianças recebem menos apoio emocional, assistência financeira e ajuda dos pais. Há também uma diminuição no estímulo escolar. Aos 13 anos, por exemplo, há uma diferença de meio ano em habilidades de leitura entre os filhos de pais divorciados e os filhos de famílias estáveis. Os filhos de casais divorciados são 26% mais propensos a abandonar o ensino médio do que as crianças criadas em famílias estáveis. O impacto negativo do divórcio se estende também à universidade. Apenas 33% dos estudantes de famílias divorciadas conseguem o diploma. O processo de luto também pode se falar que a criança também vive, né? Ao mesmo momento que ela tem raiva do pai, ela quer o pai. Ao mesmo tempo que ela está frustrada, ela tem uma esperança. Então, assim, fica oscilando vários sentimentos e a pessoa ficava ficando muito confusa. Divórcio sem traumas. Sonho ou realidade? A separação exige mudança de pensamentos, de atitude, uma quebra de paradigmas que forçam uma nova definição de família e, consequentemente, de convívio familiar. Uma porta que se fecha são outras que se abrem. São várias outras que se abrem, né? É preciso recomeçar, porque a vida não para. Não é mesmo, Deise? Deus colocou uma pessoa na minha vida. Essa pessoa é solteiro e, diante de toda a minha situação, ele me aceitou com todos os meus problemas, me ajudou, aumentou a minha autoestima, fizemos uma união estável. Agora, eu só espero a aliança e o buquê de flores. Eu estou realizada. Eu consegui. Eu venci. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão brasileiro, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na semana que vem, mas você pode continuar participando. Mande um e-mail para antes e depois da lei arroba stj.jus.br com a sugestão de alguma lei que gostaria de entender melhor. Não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí